Nós vamos aqui, Herreira, nós vamos intercalar com uma canção Miquel e Edmar, vamos animar aqui a nossa conta da canção Boa tarde, companheira, animado A gente resolve dar essa batucada linda Vê todo o NST, limpa batucada Pra vir achando pra cá, pra nós pegar junto com o Mami E junto com todos aqui, com a família batucada aqui Pra nós levantarmos o nosso modelo é para o alto E quando cantar é assim Eu vou com a minha viola Eu sou o negro cantador O negro canta, beija e rola Lá na césala do Senhor Dança e dedulador Dança e dedulador Dança e dedulador Dança e dedulador Oh, 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 oh.